O que é o senhor? O que é o senhor? Lacrimejando, desesperado, triste. O que fizeram com ele? Ele dirigiu uma carreta e pegaram ele, porque eles, o profissional do avião, sabem que o motorista não tem arma em porta-luz. Então, é fácil, vamos lá, por isso que aumentou. Eu chego a pensar, se não existe a insanidade mental nos que governam, então qual é o problema? Por que aumentou tanto os assaltos, os crimes contra os caminhoneiros, depois que o governo fez essa campanha maciça de desarmamento? Porque tiraram do bandido a preocupação que ele podia encontrar resistência. Tiraram dele. Então, um caminhoneiro falou para mim que prenderam o caminhão dele, levaram, amarraram ele numa árvore, ele ficou 24 horas amarrado numa árvore, e só voltaram para ele, ainda disseram, agora vai embora e não olhe para trás. Ficou sem beber, sem comer, nem olhe para trás. E, então ele falou isso, e eu vi já pela mídia muitos outros relatos parecidos. Eu não sei, sinceramente, eu prefiro acreditar na falta de raciocínio de quem faz essas campanhas, porque se não, sou forçado a dizer que eles têm culpa, sou forçado a dizer que eles são cúmplices. Se eu não considerasse que pode ser falta de raciocínio, falta de visão, eu estou forçado a dizer que eles têm lucro com isso. Outra coisa, dinheiro do erário público. Dinheiro do erário público, que podia ser gasto com hospitais, escolas, comprando armas para destruí-las. Que ilusão é esta, de que depois a pessoa, quando sentir que caiu numa armadilha, que ela não vai comprar, não vai. Entende? Os governantes no mundo inteiro, os países que fizeram, desarmaram a população, tinham interesse, sim, de manter o povo sem voz. Então, já que me fizeram essa pergunta, eu quero deixar isso bem claro, que eu sou o primeiro a torcer que o governo conseguisse governar. E conseguindo governar, em conseguindo governar, eu não queria mais ver na mídia assim. Falaram para ver, hoje mesmo eu vi na mídia, hoje, hoje. Por acaso, já que me fizeram essa pergunta, no Gilmovi, uma moça no Rio de Janeiro, de 26 anos, está fresca na minha memória, porque vi hoje. Cujo genitor disse que ela, morte cerebral. Está dentro do ônibus, vindo do trabalho. Periga entre bandidos. O ônibus passou por ali, ela levou um tiro, disse, para lá, olhar no Gilmo. Então, como é que são aqueles no Gilmo? Está lá, para quem quiser, pronto, 26 anos, morreu. Eu quero saber, o governo, eu gostaria de ver que o governo fosse lá e pegasse a arma do bandido. Eu aceitaria até que ele pagasse, então, o bandido, que ele comprasse a arma do bandido. Pronto, mas que fosse o primeiro do bandido, para depois pegar a arma do trabalhador honesto. Você faz, bom, ainda, esse assunto é tão grave, que ainda vou falar mais uma coisa. Você faça de conta que você é um bandido, um ladrão. Faça de conta que você é um profissional do crime. Eu compreendo isso também. Faça de conta, porque os meus profissionais de crime não são meramente famintos, são pessoas estudadas que estão por falta de opção mesmo, muitos deles. Então, faça de conta que você é um profissional do crime, e você passa por uma rua, vamos assim, justamente dizer, uma rua lá de São Paulo, no Morubi. Tem aquelas mansões lá, entende? Ou, pode ser na Gávea, no Rio. Você passa e tem aquelas mansões todas, e se você tiver certeza que aquela casa número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, tem arma. Agora, a número 7 não tem arma. A número 8 tem, a número 9 tem, a número 10 tem. Eu queria saber qual era a casa que tu preferias assaltar. Aquela que tu tinha certeza que não tem arma, ou aquelas que tu sabias que tinha arma. Essa é a pergunta que eu jogo no ar. Bom, não carece responder. Quem raciocina sabe qual é a casa que o bandido preferia assaltar. Correto? Muito bem. Então, meus filhos, quando o bandido sabe que todas as casas não tem arma, imagina o sorriso, de orelha a orelha, que eles não davam quando vinham na televisão, as pessoas iam entregar as armas por 300 reais, sei lá, por 100, sei lá. Já pensou, meus filhos, que festa que não fizeram? Puxa, olha, e o que mais dói foi o depoimento que eu tive dos caminhoneiros. Que eles me abordaram, porque eu dormia no posto de gasolina, porque eu morava num posto, num motorhome, com banheiro, numa casa sobre a roda, eu dormia no posto de gasolina. E me relacionava com os caminhoneiros, falava com eles, me questionava, né? E tive a ocasião de ver o terror. Eu vi pela mídia, não sei agora direito, aqui em Minas Gerais, tem uma área ali em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, eu não lembro agora o nome do setor, que os caminhoneiros não podem mais parar no posto de gasolina, não podem mais dormir no posto de gasolina, porque, segundo consta ali, é garantido que se parar, eles são apanhados. Quem vai de São Paulo para Curitiba, tem um lugar chamado Jatair... Cajati. Cajati, que ninguém gosta de passar de noite. Porque de noite lá estão os profissionais do crime esperando... Que moram ali no lado, na beira. E por que a polícia, por exemplo, as autoridades constituídas, não vão lá comprar as armas deles, pronto, comprando, mas nem estou dizendo para confiscar. Por que não vão lá comprar, então? Dá 300 reais para cada um bandido aqui. Aí está o problema. Eu reitero uma vez mais, prefiro crer, sinceramente, que foi um erro de cálculo. Mil vezes eu prefiro crer que seja um erro de cálculo. Porque eu não quero crer que as autoridades eleitas, pelo povo, constituídas, fossem fazer uma maldade dessa com os trabalhadores honestos, honestos, os caminhonetes, as chácaras, tudo. Qualquer bandido sabe onde pode atacar. Pensem nisso, meus filhos. Eu não queria... Quem é que fez a Bruna? Otávio. Pois é, eu estou aqui para falar. Peço a Deus que ilumine os governantes, que façam o possível e o impossível para manter a segurança, a paz, a cidadania em paz, em harmonia. Eu quero ainda ver, eu sei que não pode ser agora, mas eu sei que quando esse mundo caótico se pintar, eu vou poder voltar a ver as pessoas andarem sem esse terror. Eu vou a São Paulo constantemente e vejo, me reúno com pessoas, com estudados nas universidades, nas emissoras, e vejo o terror que estão vivendo. Estão com medo de tudo hoje em dia. Então, por quê? Porque existe uma coisa muito errada. Os valores estão invertidos. Eu não posso falar tudo o que sei e penso. Não posso. Agora. Mas os valores, até porque se eu falasse, eu criaria uma confusão. Então, eu sei o que eu posso falar, o limite. É, as pessoas não saíram mais de casa. Então, é melhor não falar. E uma coisa eu sei, que o Senhor há de abreviar o sofrimento, o tempo de sofrimento de todas essas criaturas. E eu, uma vez mais, lembro, reitero, que na luz do meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, continuo amando sem exceção todas as criaturas que se movem sobre a terra, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desiguala. Pessoal, Pai, a bênção agora, todos os que me ouvem, que querem e precisam participar da bênção, incluindo os beneméritos do reino de Deus. Pedi, Pai, a bênção para todos. Aqueles que estão chegando agora, mas que precisam de uma bênção, põe suas mãos assim, não assim. Se você quisesse apanhar a água, tem que botar a mão assim, se você botar, para assim, ela desce, assim é a bênção também. Se você quer apanhar a bênção, põe a mão assim, não como os fariseus fazem assim, me dá, Deus, me dá, não, os filhos de Deus põem a mão assim, e humildemente recebem a bênção do Senhor. Agora, vou pedir a bênção. O Pai, eterno, e infábil, Deus, impalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto em qual Teus ares temíveis, Tu não descobre, em Tu bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória, para Tua sempre, Pai, que a paz seja a todos.